Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destino Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mirando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Estás aqui, tocando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidão Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, te adorarei Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és 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 Sim, Senhor Esse é quem Tu és Enxuga as lágrimas Restauro os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Restauro os corações Tu és a resposta Jesus Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és 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 Sim, tu és O universo chora, o sol se apagou Ali estava morto, o Salvador Seu corpo lá na cruz Seu sangue derramou O peso do pecado Ele levou 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 Deus Pai o abandonou Sensou o seu respirar Em trevas se encontrou Oh Filho A guerra começou A morte enfrentou Todo o poder das trevas Vencido foi A terra estremeceu O sepulcro se abriu Nada vencerá seu grande amor A morte Onde estás O rei ressuscitou O rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre adorado é O rei ressuscitou Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado Pra sempre ele vive Ressuscitou, ressuscitou A terra estremeceu, o sepulcro se abriu Nada vencerá seu grande amor A morte onde está o rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre ele vive Ressuscitou, ressuscitou Aleluia Salvação e glória Honra, poder, majestade Pelos séculos e séculos Digno és, digno és Onde está a morte? A tua vitória Ele ressuscitou Vivo, 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 vivo Cantamos Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Onde está o rei ressuscitou Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Onde está o rei ressuscitou Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre Ele vive Ressuscitou, ressuscitou Eu não tenho para onde Teu perfume está marcado em mim A sombra de tuas asas eu estou Eu não sei mais o que fazer Sem tua presença não sei viver Não existe vida além de ti Único, tu és o único Incomparável és a minha vida Meu coração não cabe outro amor Tudo que tenho e sou é tudo que eu Eu não tenho para onde ir Teu perfume está marcado em mim As sombras de tuas asas eu estou Eu estou Eu não sei mais o que fazer Sem tua presença não sei viver Não existe vida além deste Levante as suas mãos e diga Único, tu és o único Incomparável és a minha vida Meu coração não cabe outro amor Tudo que tenho e sou é tudo que eu Tudo que tenho e sou é tudo teu Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida eterna só tu tens pra mim Diga! Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida eterna só tu tens pra mim Único, tu és o único Incomparável és a minha vida Meu coração não cabe, cabe, não cabe Tudo que tenho e sou é tudo teu Tudo que tenho e sou é tudo teu Único, tu és o único Incomparável és a minha vida Meu coração não cabe, não cabe, não cabe Tudo que tenho e sou é tudo teu Tudo que tenho e sou é tudo teu Amém... Inresistível eu vou Pra voz a me chamar Palavras de vida que elas faltam Que as famílias cessam Inresistível eu vou Pra voz a me chamar Palavras de vida eternas Só tu tens pra mim Inresistível eu vou Pra voz a me chamar Palavras de vida eternas Só tu tens pra mim Inresistível eu vou Pra voz a me chamar Palavras de vida eternas Só tu tens pra mim Único Tu és o único Incomparável é Minha vida Meu coração Não cabe Outro amor Todo que vem Isto é por te Palavras de vida eternas Amém. Música Doce presença, perfume suave, Eu sei que estás entre nós, És bem-vindo, Pois te ser amado, Vem reinar sobre nós, A vida entre nós. Doce presença, perfume suave, Eu sei que estás entre nós, És bem-vindo, Pois te ser amado, Vem reinar entre nós, A vida entre nós. O vento impetuoso sobra sobre nós, Como em vento em coches, Vem aqui reinar, O vento impetuoso sobra sobre nós. O vento impetuoso sobra sobre nós, Como em vento em coches, Vem aqui reinar, Vento impetuoso sobra sobre nós, Como em vento em coches, Vem aqui reinar, Vem aqui reinar. Vento impetuoso sobra sobre nós, Vento impetuoso sobra sobre nós, Como em vento em coches, Como em vento em coches, Vem aqui reinar, Vento impetuoso sobra sobre nós, Como em vento em coches, Vem aqui reinar, Vento impetuoso sobra sobre nós, Como em vento em coches, Vento impetuoso sobra sobre nós, 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 Amém. 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 Yeshua, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Amém. Yeshua. 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 Ele vem. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua. 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 Ele é Yeshua 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 Vem saltando, vem Vem saltando sobre os montes De Jerusalém Eu sou Sou tua noiva apaixonada Te esperando Para dançar Ele vem Vem saltando sobre os montes De Jerusalém Eu sou Sou tua noiva apaixonada Te esperando Para dançar Eu sou Yeshua 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 Amém. Amém. Até ouvir o som, eu não me calma. Até ouvir o som, eu não me calma. Até ouvir o som, tua chuva, tua chuva. Tua chuva, 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 tua chuva. Tua chuva, tua chuva. Tua chuva, tua chuva. Eu não me calarei Até ouvir o som Eu não me calarei Até ouvir o som De tua chuva, de tua chuva A chuva, a chuva, de tua chuva Tuas chuva, de tua chuva Tuas chuva, de tua chuva Tuas chuva, de tua chuva A chuva, a chuva A chuva, a chuva A chuva, a chuva A chuva Por amor de ti, ó céu Por amor de ti, ó Jerusalém Por amor de ti, ó Brasil Eu não me calarei Eu não me calarei A chuva, a chuva A chuva, a chuva Vem, vem A chuva, a chuva Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Que seja feita a tua vontade Assim na terra como é no céu 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 Os meus dias são os seus Minha vida tudo é teu Os meus sonhos são os seus Eu sou eu Eu sou eu Santificado seja o teu nome Que seja feita a tua vontade Assim na terra como é no céu Assim na terra como é no céu Assim na terra como é no céu Seja feita a tua vontade Minha vida tudo é teu Minha vida tudo é teu Eu, eu sou Todos querem isso Os meus dias são os seus Minha vida, tudo é teu Os meus sonhos são os seus Eu sou teu Eu sou teu Os meus dias são os seus Minha vida, tudo é teu Os meus sonhos são os seus Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Amor que Jesus Se entregou Numa cruz Por nos amar Do pecado Ele nos libertou Não há no mundo Nada que vença Esse amor Quantos foram alcançados Pelo amor de Deus Nesse lugar Eu sei é tão difícil entender A morte de Jesus A sua dor O seu sofrer Tudo que ele passou Por mim e por você A morte tentou vencer O amor de Jesus Mas ele venceu E hoje vive E ele nos ensinou Que tudo passará E o que realmente irá contar É o amor Por todo amor Por todo amor Que Jesus Se entregou Numa cruz Por todo amor Por todo amor Ele nos libertou Ele nos libertou E ele nos libertou E o que realmente irá contar E o que realmente irá contar É o amor Por todo amor Por todo amor Te louvamos, Senhor, pelo Teu sacrifício Nada pode vencer Teu sacrifício na cruz Nada pode vencer O Teu amor, meu Jesus Nada pode vencer Teu sacrifício, Jesus Nada pode vencer Teu sacrifício na cruz Nada pode vencer O Teu amor, meu Jesus Nada pode vencer Teu sacrifício na cruz Nada pode vencer O Teu amor, meu Jesus Nada pode vencer O Teu sacrifício na cruz O Teu amor, o Teu amor, que Jesus Se entregou, como a cruz O luz da mar do pecado Ele nos libertou O amor, o mundo Nada que venha sem esse amor A CIDADE NO BRASIL Sai de tua tenda, ó filho meu Eu te mostrarei as estrelas do céu Sai de tua tenda, ó filho meu Eu te mostrarei a areia do mar Será que podes contar? Não, não Será que podes imaginar? Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu O que minhas mãos fizeram para ti Filho meu Minha benção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Ouvirei de sua tenda, ó filho meu E te mostrarei E te mostrarei As estrelas do céu Será que podes contar? Será que podes imaginar? Será que podes imaginar? Uma nova história Deus tem pra mim Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus Um novo tempo Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca E te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Assim diz o Senhor Te abençoarei Te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo 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 Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca E te abençoarei 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 E te abençoarei E te abençoarei Ouvirei de sua boca E te abençoarei 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 Enchei-me de alegria Assim como Davi Dançarei diante de Ti, Senhor Pois Tua presença Toma o meu ser E cantarei diante de Ti, Senhor Pois Tua presença Toma o meu ser Formoso és Formoso és Tua beleza enche-se lugar Enche-se lugar Formoso és Formoso és Tua beleza enche-se lugar Eu quero Te ver face a face Assim como Moisés Assim como Moisés Enchei-me de alegria Assim como Davi Dançarei diante de Ti, Senhor Pois Tua presença Toma o meu ser Toma o meu ser Não há outro Não há outro como Tu Maravilhoso és És formoso Poderoso Maravilhoso Grandioso Não há outro como Tu 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 Tua beleza enche-se lugar É Formoso és Tua beleza enche-se lugar Tua beleza enche-se lugar Tua beleza enche-se lugar Tua beleza enche-se lugar Deixou a Sua glória Foi por amor Foi por amor E o Seu sangue derramou Que grande amor Naquela via dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas Sua graça me alcançou Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo ao Seu amor 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 Quando se rende aí? Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo, me rendo, me rendo Deus é Manoel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, mal da vida Príncipe da paz, grande é o chão Santo diz a luz do mundo Galileu Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus Tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como surpação ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediante até a morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira que me deu o nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus se dobre em todo joelho No céu, na terra e debaixo da terra Em toda língua, confesse Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus, Pai Oh! 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 Oh Gabriel, Jesus, Jesus Gabriel, Jesus, Jesus Tu és o Deus dessa terra Tu és o rei desse povo És o Senhor da nação Tu és a luz desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Diga! Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Tu és o Deus dessa terra Tu és o rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és o rei desse povo Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Aleluia! Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Aleluia! Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Aumenta o volume da tua voz, diga Ninguém é como o nosso Deus Mais alto, mais alto, mais alto Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Aleluia Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Quantos creem? Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer aqui Vão acontecer aqui Vão acontecer aqui Vão acontecer aqui Oh, sim Jesus, nós cremos Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir Nós cremos que a glória da última casa será maior que a primeira Se você crer nisso, faça barulho Oh, sim Jesus, nós cremos Perseguida, justificado, o escrito de dívida rasgado foi A minha força está em ti, és meu refúgio, meu Senhor E toda arma contra mim, hoje a galhão prosperará A minha força está em ti, és meu refúgio, meu Senhor E toda arma contra mim, hoje a galhão prosperará Tirou-me da lama, sou filho na rocha, focado em Cristo sei pra onde De cabeça seguida, justificado, o escrito de dívida rasgado foi A minha força está em ti, és meu refúgio, meu Senhor E toda arma contra mim, hoje a galhão prosperará A minha força está em ti, és meu refúgio, meu Senhor E toda arma contra mim, hoje a galhão prosperará 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 Me fojada, não prosperará Quem é a sua rocha? Ele é minha rocha, Jesus Ele é minha rocha Ele é minha rocha, Jesus Ele é minha rocha Jesus é minha rocha, Jesus Ele é minha rocha, Ele é minha rocha Ele é minha rocha A minha força está em ti És meu pergunto, joelho, Senhor E toda arma contra mim Fojada não prosperará A minha força está em ti És meu pergunto, joelho, Senhor E toda arma contra mim Fojada não prosperará A minha força está em ti O amor vai explodir e vai trazer Vida aos mortos, eu quero ver Esta revolução O amor vai explodir e vai trazer Vida aos mortos, eu quero ver Esta revolução Perdido em tua liberdade Esse mundo eu vencerei Meu Deus não está morto e está aqui dentro de mim Rugido como um leão Meu Deus não está morto e está aqui dentro de mim Rugido como um leão Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão A esperança cresce A esperança cresce As trevas fugirão Minha fé está morta Eu necessito De ressurreição Perdido em tua liberdade Esse mundo eu vencerei Esse mundo eu vencerei Meu Deus não está morto e está aqui dentro de mim Rugido como um leão Meu Deus não está morto e está aqui dentro de mim Rugido como um leão Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão Ele ruge, Ele ruge O céu vai rugir e o fogo cair O chão vai tremer com o som do avivamento O céu vai rugir e o fogo cair O chão vai tremer com o som do avivamento O céu vai rugir e o fogo cair O chão vai tremer com o som do avivamento Meu Deus não está morto e está aqui dentro de mim Rugido como um leão Meu Deus não está morto e está aqui dentro de mim Rugido como um leão Meu Deus não está morto e está aqui dentro de mim Rugido como um leão Meu Deus não está morto e está aqui dentro de mim Rugido como um leão Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão Ele ruge, Ele ruge como um leão